Delegado, o que assusta é no quesito segurança. Exatamente, nós fizemos testes aqui balísticos, vocês viram, logicamente não fizemos testes da maneira legal, dentro das normas que a gente chama norma NIDI 010104, o que nós fizemos já com os coletes balísticos, esse sim, nós fizemos totalmente dentro das normas, aqui não, aqui foi um teste informal, para nós mostrarmos, demonstrarmos ao cidadão, ao lotérico principalmente, o tipo de equipamento que ele está comprando. As pessoas, a gente pode dizer que elas estão em risco? Sim, com certeza, até porque, veja bem, não se sabe nem o prazo de validade desse produto que ele colocou, normalmente quem dá o prazo de validade é o fabricante, e em muitos casos nós chegamos até outras situações, ele compra um vidro blindado, de uma determinada empresa que é conceituada, e coloca outros vidros que não são blindados, quer dizer, ele está enganando o cliente dele com certeza. Achamos que seja segura, eu acredito que seja segura, por isso estou trabalhando aqui, porque eu já trabalhei em outras lojas sem ter blindagem, nem já aconteceu os assaltos, daí eu fiquei com um trauma, né, fiquei com síndrome do pânico, na verdade. Então agora, eu achando que estava seguro aqui, agora já uma notícia dessas, que nós não estamos mais seguros, já fiquei mais... Ah, agora fiquei nervando de novo. Você toma remédios pra trabalhar ainda na lotérica, né? Toma, a síndrome do pânico eu tomo. E agora, sabendo que não está tão segura assim, o medo aumenta, o cuidado vai aumentar, vai ser muito mais redobrado? Ah, com certeza. Com certeza, agora nós vamos ter que cuidar. Já cuidávamos, né? Como eu falei, a sair, a entrar, quando a gente entra, quando a gente sai. Agora nós vamos ter que cuidar mais ainda. Qualquer coisa, qualquer suspeita, a gente vai ter que ficar mais alerta. As casas lotéricas recebem bastante dinheiro, principalmente dinheiro em espécie, tem uma segurança um pouco menor do que bancos. Elas são bastante visadas pelos bandidos? Com certeza. Então a gente vê que existe uma estrutura de segurança bem menor do que de banco. O banco geralmente tem aquelas portas giratórias, território de metal, tem segurança privada, o que não tem na casa lotérica. E tem um fluxo muito grande de dinheiro. Parecido com o que acontece na casa lotérica é com relação ao posto de combustível, que a gente vê também que tem uma incidência um pouco mais alta do que os outros estabelecimentos comerciais, porque tem um giro muito grande de dinheiro. Com relação ao exército, delegado, a principal dúvida é como funciona essa fiscalização? Existe uma fiscalização? Sim, existe. É muito rígido. O exército nesse ponto é bastante sério. Para que você possa produzir qualquer tipo de produto controlado, tem que ser feito um processo, que ele inicia-se aqui em Curitiba, passa por Porto Alegre, Porto Alegre vai ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro vai ao Distrito Federal. E só lá é que autoriza esse tipo de documentação para que ele possa trabalhar. Quantas vezes você já foi assaltada? Foi assaltada quatro vezes. Você já teve medo de morrer? Já. No último eu já tive medo de morrer, no último eu assalto. E quando entra alguém que você nunca viu dentro da lotérica, você sente medo? Sinto. E acha que esse medo vai aumentar a partir de agora? Ah, com certeza. Com certeza vai aumentar agora. E além do medo, há alguma frustração para você perceber que várias pessoas estão sendo enganadas e acreditam que é um vidro blindado e talvez isso as encoraje para ter alguma reação e no fim não vão ser protegidas. Ah, é verdade. Agora, porque nós, na verdade, quando você é assaltada, a orientação que nós temos é que para não reagir, para não fazer nada, sabe? Simplesmente ficar quieta, com as mãos visíveis e não... Mas agora, por estarmos achando, por a gente achar que a gente estava num lugar seguro, a nossa... Eu acredito que a nossa reação agora, quando a gente entrar alguém suspeito, que a gente suspeitar, vai ser de outra forma. Eu acredito que vai ser de outra forma agora. Não há registros de casos, pelo menos registros recentes, de casos de latrocínio, ou seja, onde a vítima reage e há uma morte. Mas existe casos, sim, de violência, no caso de haver uma reação por parte das vítimas. Mas a regra é, pratica o crime de roubo em casa autélica, em duas pessoas, com utilização de arma de fogo. E, na grande maioria das vezes, não há resistência por parte das vítimas. Não há, então, violência.